Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 10 mais 1. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 10 mais 10 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento uma correntinha. E aqui, no começo, as correntinhas têm que ser um pouquinho larguinhas. Então, eu estou usando a agulha de 2.5mm. Depois, eu vou trocar. Então, agora, eu vou usar essa agulha de 1.75, tá? Então, aqui é a primeira carreira. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, um ponto alto, dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E aqui nesse mesmo lugar, um, dois e três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Aqui embaixo, eu tenho que tomar cuidado, tá? Então, aqui eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui, sete, oito, nove, e aqui o décimo, tá bom? Então, aqui na décima correntinha, eu vou repetir novamente. Três pontos altos, aqui, dois e três. Uma, duas, três correntinhas e três pontos altos nesse mesmo lugar. Agora, é só repetir novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E aqui, eu vou pular novamente. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, na décima correntinha, eu faço novamente o leque de três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e três pontos altos. Um, dois, três, tá? Então, a primeira carreira vai ser assim, ok? Então, a segunda carreira, eu começo fazendo uma, duas, três correntinhas, viro, aqui onde tem um leque, eu vou repetir o leque de três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e novamente, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo, dois, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas e aqui é só repetir, ok? Então, é só seguir fazendo assim até o final. Então, aqui no final, eu também termino com o leque, tá? O leque completo. Então, agora, terceira carreira. Uma, duas, três correntinhas, viro, e aqui eu vou repetir o leque, tá? De três pontos altos, uma, duas, três correntinhas e novamente, três pontos altos. Um, dois, três correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e aqui é só repetir o leque, tá? De três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. E aqui nessa parte, eu vou repetir aqui, tá? Igualzinho. Bom, agora é só voltar a primeira carreira, mas só que aqui vai ser diferente, tá bom? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas, viro, aqui eu vou fazer meu leque de três pontos altos, uma, duas, três correntinhas e aqui mais três pontos altos, um, dois e três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, eu vou vir aqui nesse espaço no meio, tá? Um ponto baixo, dois, três pontos baixos, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no leque e vou fazer um ponto alto, ok? Agora eu vou virar a minha peça desta forma, ok? Vou dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete laçadas. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto, tá? E aqui vou tirar de dois em dois. Então, aqui eu tiro dois, dou uma laçada, tiro dois e vou indo até o final, ok? Feito isso, eu vou virar novamente a minha peça e aqui eu vou completar o leque. Então, aqui eu tenho que fazer mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e novamente aqui nesse mesmo lugar, mais três pontos altos. Eu vou repetir mais uma vez pra vocês, tá? Então, aqui primeiramente eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse espaço, tá? Um ponto baixo, dois e três. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco correntinhas. Aqui no meio do leque, um ponto alto, tá? Agora eu viro a minha peça. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete laçadas. Aqui nesse primeiro ponto alto, vou tirar de dois em dois até o final. Então, aqui uma laçada, tiro dois, uma laçada, tiro dois e vou indo. Feito isso, eu viro novamente. aqui, eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas e novamente mais três pontos altos para terminar. Tá? Vai ficar assim. Então, agora é repetir a segunda carreira, fazendo as três correntinhas, virando aqui o meu trabalho. E aqui vai ser normal, como eu fiz a carreira número dois, tá? Então, aqui três correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo, dois e três. Uma, duas, três, quatro correntinhas e aqui eu faço novamente o leque, ok? Então, é só esta carreira aqui, que vai ser igual a primeira, que vai ser assim, tá bom? O restante é igual. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só como fica esse ponto. Bem legal, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!